Em patadas, em terceiro lugar, Carlos Damásio e Priscila Galvão, vinte a dentro da campanha, joguinho do infinito com 67 pontos. Aí, o presidente Maurício Guia, a Priscila Galvão, Carlos Damásio também. A Priscila Galvão, Carlos Damásio e Priscila Galvão, vinte a dentro da campanha. A Priscila Galvão, vinte a dentro da campanha. Olha pra frente. Aí, vem do meio. Vem do meio. Olha, vem do meio. A gente vai pra dentro. Aí, vem do meio. Aí, fecha do meio. Aí, pegando um roubo de carro. Aí, pegando um atalho branco. Chegando aí cedo, o atalho... É bem ingratado. Aí, chegando. A gente tá dando aí, tirando o botulismo, dá três que eu quiser. Deixa a mão. Vai com a mão. Vai com a mão. E... E... Fica com a velha. Bora, cabelo. Bora, cabelo. Bora, cabelo. Bora, cabelo. E... E... Ok, meia, cabelo. Vamos lá. Vamos lá. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vem no meio, galera. Fala com a Echa. Fica bem na terra. Fica bem na terra. Fica aberta. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Fica bem na terra. Vamos lá, garoto! Vamos pra lá, João! Olha pra frente! Olha pra frente que ele tá tranquilo! Olha pra frente que ele tá tranquilo! Caprítio na troca aí! Caprítio? Oi! Aí, foi! Esse aqui... Eu morava aí... E as cabeças do chão! Vamos ver se foi isso! 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 A gente morava no sul-feira! Morava aí, no Iberia... Vai lá, lá, lá. Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim, tá ruim? Já tá ruim pra ele pra ele. Foi! Segura mais, Segura mais, Segura, 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 Segura Ah, pode ser, legal Vai, 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 vai Uuuuuh Vai, vai, vai Uuuuh Carlos Damasio, fichadero da quinta Amador nível 1 Tchau 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 Tchau